Como que eu devo subir a rede? O primeiro ponto que eu coloquei é fechando a paralela. Então eu sempre tenho que estar no fundo de quadra, eu fecho um passinho mais a cruzada, e na rede, se eu subo a rede, eu tenho que fechar um passinho mais para o lado da paralela. Isso por uma questão de ângulos mesmo, de eu estar no meio ali das possíveis ações do meu adversário. Então o primeiro ponto é sempre que eu subir a rede, eu fechar mais a paralela. Se o meu adversário tiver que me passar, que me passe na cruzada, porque a paralela eu vou estar fechando. E é porque a maioria das bolas, quando a gente sobe a rede, volta na paralela. Então por isso que eu tenho que acabar fechando um pouco mais a paralela também. Então o primeiro ponto é fechar bem a paralela. O segundo ponto, que acaba sendo muito ligado a deslocar o meu adversário, para eu conseguir mudar a direção da bola. Porque quando eu consigo mudar a direção, eu pego o meu adversário em deslocamento. E da mesma maneira, se eu mudo a direção, eu vou ter o lado oposto, ele vai estar aberto. Então eu já tenho um alvo para acertar ali também o meu primeiro voleio. Então de preferência, eu subir a rede sempre mudando a direção. Esse acho que é o padrão principal. Eu faço uma boa mudança de direção e na sequência, sim, eu fecho a rede, subindo um pouco mais pela paralela. Um outro padrão que é importantíssimo e é onde são ganhos a maioria dos pontos quando a gente sobe a rede, é quando eu consigo subir, utilizar o meu forehand sobre o backhand do meu adversário. Existe uma porcentagem maior de pontos ganhos de quem sobe a rede dessa maneira, utilizando o forehand em cima do backhand do adversário. É lógico que eu posso algumas vezes subir no forehand dele também, mas se eu joguei a bola anterior, por exemplo, no forehand do meu adversário, a bola seguinte eu vou tentar pegar de forehand, jogar no backhand dele, mudando a direção, e daí sim é uma boa situação para eu subir a rede. Se a bola anterior eu joguei na esquerda dele e daí eu pego ela de forehand e quero pegar ela de novo na esquerda dele, pegando de forehand, eu estou repetindo o lado. Então isso acaba facilitando, o adversário já vai estar lá, o adversário nunca recupera 100% o centro da quadra, ele finge que vai voltar e acaba parando quando ele está fora de posição. Então se a gente tentar jogar no contrapé, normalmente o nosso adversário vai estar ali. E esse é um erro muito comum do tênis amador e também do tênis infanto-juvenil. Eles acabam repetindo muitas vezes o lado e o adversário já está pronto. Então o terceiro padrão é subir de forehand sobre o backhand do adversário. Deixa eu só ir acompanhando aqui. Sorvito, primeiro set 3x3, fechou o game e perdi o foco, perdi 6x3. No segundo eu subia com mais segurança, saque matador, neutralizei as subidas dele na rede, fechei em 6x0 e venci no tiebreak. Que bom ali, mas por exemplo, se você tinha nível para conseguir administrar provavelmente esse jogo de uma forma mais tranquila. Tanto que o segundo set você ganhou de 6x0. Então alguns erros ali você cometeu no primeiro set, poderia talvez não ter cometido tantos erros. Porque o placar de 6x0, normalmente se a gente ganha um segundo set 6x0, a gente teria condições de ganhar um primeiro, talvez não precisasse ser 6x0 ou 6x0, mas 6x3 ou 6x0, 6x4 ou 6x0, daria para administrar um pouco melhor. E depois, você falando, percebi que fiz o meu approach precipitado repetindo muito a jogada simultaneamente. Trabalhar mais o ponto e fazer a bola não ir para o meu pé. Trabalhar mais o ponto e subir em situações mais fáceis, né? Quando a bola volta mais flutuando um pouquinho, que dá tempo de você chegar na rede, ali mais perto da rede, para avoliar essa bola na quadra aberta. Normalmente isso vai te ajudar. Te ajudar a ganhar mais pontos. O quarto ponto, que é fundamental para que a gente consiga subir bem a rede, é conseguir fazer esse contato com a bola mais cedo. Então, eu fazer esse approach, avançar e fazer o contato com a bola mais cedo, para eu conseguir, primeiro, pegar a bola mais próxima à rede, já estar mais perto ali da área de saque, e segundo, para eu tirar o tempo de reação do meu adversário. Então, eu jogo uma bola, por exemplo, uma direita cruzada, a bola do meu adversário volta curta, eu avanço, pego essa bola um pouco antes, né? Na subida, ou mais perto do ponto mais alto da bola, e não dando tempo para o meu adversário recuperar o centro da quadra. Daí eu vou conseguir pegar ele na corrida para o outro lado, e na sequência, sim, eu subo a rede para completar a jogada. Então, eu pegar essa bola cedo, na hora que eu vou fazer o approach, é fundamental para que eu consiga ser eficaz também subindo a rede. E, por fim, a gente utilizar mais vezes, quando a gente constrói bem a jogada, a gente utilizar mais vezes um voleio com toque na quadra aberta para completar essas jogadas. Eu não preciso necessariamente volear tão forte essa bola, eu não preciso volear com força. A grande maioria dos voleios são mais freados, né? A gente diminui um pouco a força, diminui a velocidade da bola, e para tentar deixá-la mais baixinha. Então, a gente chama isso de voleios com toques. Então, se eu construo bem a jogada, eu vou conseguir completar essa jogada mais vezes com toque na quadra aberta. Não necessariamente eu preciso volear essa bola muito forte. Eu vou errar menos, e esse voleio já vai ser bastante eficaz.